E a nova enquete da campanha Reforma Política já vai tratar da cláusula de barreira. Veja como funciona essa regra eleitoral. No Brasil existem 32 partidos e nos próximos 4 anos, 28 terão representantes no Congresso Nacional. Esse número poderia ser menor caso fosse aplicada nas eleições a cláusula de barreira partidária, um dispositivo para restringir a atuação das legendas que não alcançam um determinado percentual de votos no país. Se a regra fosse implementada no próximo mandato, teríamos apenas 7 partidos políticos representados na Câmara dos Deputados. Quanto maior o número de partidos, maior a chance das pessoas desonestas tentarem entrar para a política. São tantos os partidos que acabam confundindo. E os partidos em si, eles não têm uma filosofia. A cláusula de barreira ou de desempenho está prevista na Lei dos Partidos Políticos de 1995. A regra seria aplicada pela primeira vez nas eleições de 2006, mas foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, ela volta à pauta de discussão dentro da reforma política. O texto da medida, derrubado no STF, diz que legendas com menos de 5% dos votos não teriam representação e não poderiam indicar titulares para as comissões, incluindo as CPIs. Perderiam também o fundo partidário e o tempo de propaganda em rádio e TV. Na maioria dos países europeus que adotam a regra, esse percentual é de 3%. Na França, chega a 2%. O presidente do Comitê Paulista do PCdoB é contra a aplicação da cláusula de barreira nas eleições brasileiras. É um mecanismo antidemocrático, um mecanismo que desrespeita o direito que as minorias têm de se expressar. Esse advogado do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral também não é a favor da cláusula de desempenho, mas defende outros mecanismos para evitar o aumento no número de partidos. É impedir que partido que tem diretórios provisórios receba o fundo partidário e financiamento de campanha e impedir que na coligação se somem os tempos de televisão. Agora, o Jornal da Cultura quer saber a sua opinião. Entre no site cemais.com.br, clique na nossa enquete e responda. A cláusula de barreira ou de desempenho deve valer nas eleições? Sim ou não?